Senhoras e senhores, boa tarde. Eu me chamo Arthur Martins e sou o mestre de cerimônias deste seminário. Sou um homem pardo de 1,80m, tenho cabelos pretos curtos, não uso barba, estou usando um óculos de grau para leitura. Visto um terno azul marinho, uma camisa branca e uma gravata azul com detalhes em azul. Estou de frente para as cadeiras do auditório e atrás de mim, ao meu lado direito, temos a mesa onde se sentam as autoridades. Daremos início neste momento à cerimônia do primeiro seminário nacional de estágio, 15 anos da lei de estágio, conquistas e desafios. O objetivo do evento é reunir profissionais, instituições de ensino, estudantes e empresas para celebrar os 15 anos da lei de estágio, número 11.788, de 2008, e discutir as conquistas e os avanços advindos dela. Além disso, o seminário se propõe a motivar debates importantes e correlatos ao papel do estágio na formação dos estudantes e em sua inserção no mercado de trabalho. Estamos cientes da magnitude e da responsabilidade de agentes públicos e privados sobre o tema. Agradecemos antecipadamente aos que vão contribuir e assistir a esse importante evento nacional. Lembramos que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal TVMPT no YouTube. Informamos aos participantes que para o registro de presença é necessário acessar o QR Code, que está nos crachás, nos cartazes e sobreposto ao vídeo durante o evento no canal do YouTube. Compõe a mesa de abertura, o Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, a Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Maria Aparecida Gugel, o Subprocurador-Geral do Trabalho, Francisco Gerson Marques de Lima, a Coordenadora de Políticas do Trabalho para a Juventude, Ana Alencastro, neste ato, representando o Secretário de Qualificação e Fomento à Geração de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego, Magno Rogério Carvalho Lavini, a Vice-Coordenadora Nacional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública, CONAP, e Procuradora do Trabalho, Marici Coelho de Barros Pereira, o Docente e Coordenador do Projeto de Extensão 15 Anos da Lei de Estágio da Universidade Federal do Ceará, professor Rogério Mazzi, e a Docente e Assessora de Carreiras e Egressos da Universidade de Fortaleza, professora Carolina Quixadá. Registramos e agradecemos a participação das estagiárias e estagiárias, das subprocuradoras e subprocuradores do trabalho, das procuradoras e procuradores do trabalho, professoras e professores, servidoras e servidores, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradoras, demais presentes e ao público que nos acompanha via transmissão no YouTube. Iniciaremos agora os pronunciamentos. solicitamos por gentileza a todas e todos os participantes que façam sua autodescrição ao iniciarem as apresentações. Para fazer a abertura do seminário, ouviremos neste momento o procurador-geral do trabalho, José de Lima Ramos Pereira. Boa tarde a todos e todas. Sou homem branco, cabelo crisalho, uso um terno azul escuro com a camisa branca, gravata azul clara. Estou aqui no público da sala de auditório do Ministério Público do Trabalho, no segundo andar da Procuradoria-Geral do Trabalho. todas as autoridades já foram nominadas. Agradecendo a presença também dos que estão virtualmente nos assistindo. Temos uma tarefa muito forte, doutor Francisco Gerson, Marcos de Lima, que é trabalhar com a juventude, apesar de que o estágio também pode ser em outras fases da vida. Nós temos aí hoje 15 anos da lei do estágio. Temos na mesa colegas envolvidas, instituições parceiras, doutora Cida, vice-procuradora-geral, doutor Gerson, subprocurador-geral e coordenador do estágio, da Procuradoria-Geral do Trabalho, doutora Ana Lúcia Alencastro, coordenadora de Política do Trabalho e Juventude, doutora Marici, minha amiga Marici, que é coordenadora nacional, junto com a Cefra da CONAP, que é exatamente promoção de regularidade na administração pública, professor Rogério, que é docente e coordenador do projeto de extensão, 15 anos, da lei de estágio da Universidade Federal do Ceará, e professora Carolina Kixadá, também docente e assessora de carreiras e agressas da Universidade de Fortaleza. Temos aqui conosco procuradores, servidores, estagiários, estagiárias. E essa celebração da lei de estágio, que atinge uma mocidade, são 15 anos, é importante demais reconhecer essa situação que ocorreu há 15 anos, quando, no dia 25 de setembro, a lei 11.788 foi sancionada. E essa legislação tem uma externalização muito grande, pois reconhece que o estágio, estagiários e estagiárias são pessoas sujeitas de direitos e não apenas de deveres e obrigações. consolidou bastante essa necessidade de termos os estagiários e as estagiárias como destinatários de uma proteção social mínima, uma vez que vantagens trabalhistas não são asseguradas, porque o estágio não é emprego. Essa perspectiva, onde você garante um mínimo existencial a elas e eles, passou a segurar direitos básicos contra a prestação, um pagamento da bolsa, auxílio-transporte de recesso 30 dias, jornada compatível com a escola ou com a educação, redução da carga horária pelo menos a metade quando a adoção de verificações de aprendizagem, seguro contra acidentes pessoais. E essa proteção é importante, porque, ainda que não seja emprego, e nem é para ser, uma vez que há busca do estágio, qual é? Aprender a educação na escola ou até mesmo na universidade, e a profissão com base naquilo que você estuda nos bancos escolares e universitários. Mas, nem por isso, você tem que tratar o estagiário diferente do meio ambiente que ele está. Você não consegue entender que o meio ambiente de trabalho vai ser saudável só até o estagiário. Na realidade, o meio de trabalho, o meio ambiente sadio é para todos. Então, também não pode dizer que o estagiário e o estagiário podem sofrer discriminação ou preconceito. tem que haver perfeitamente o combate ao assédio moral, sexual e, agora, eleitoral. Ou vocês acham que o estagiário tem a obrigação de votar de acordo com o orientador. Aliás, ele é orientado duas vezes, porque ele tem o professor e o orientador da escola ou da universidade e do trabalho onde ele está desenvolvendo a sua atividade de estágio. Esses direitos, vamos deixar bem claros, não tem o estágio, a ideia de combater o desemprego. Estágio não combate desemprego. Estágio não distribui renda. Estágio não suple carência de mão de obra. O estágio se preocupa com a formação educacional pedagógica do estagiário e da estagiária. E ao Ministério do Trabalho cabe este combate de qualquer ilegalidade quando você tenta reduzir custos econômicos da empresa utilizando o estágio ou quando você tenta utilizar-se para suprir falta de atividade que deveria ser desenvolvida por servidor ou por empregado. A Constituição Federal, quando trouxe no seu artigo 127, atribuiu ao Ministério Público em geral essa defesa da ordem jurídica e do regime democrático. O 205 da Constituição também exige o compromisso do Estado e da família como educação e direito de todos, preparando o exercício da cidadania. Eu falei isso hoje ao dar uma entrevista sobre a questão da sentença que condenou a Uber. E tinham me falado qual é a principal busca do Ministério do Trabalho, quando você tenta também combater esses abusos. É a cidadania. Você tem que buscar a cidadania. E o estagiário, o estagiário só vai ter cidadania, só vai participar como cidadão e cidadã quando tiver, com certeza, protegido desses excessos, dessas precarizações. Tem que completar a formação para compreender os ensinamentos teóricos internalizados nos bancos, da escola e da universidade. oportunizar a qualidade técnica, qualificação técnica e um alto esclarecimento vocacional, que é parte do seu desenvolvimento pessoal. Nós formamos pessoas, não só estagiários e estagiárias. É a formação da pessoa humana que está em jogo. e vai sim dar condição que eles tenham um emprego melhor no futuro. Que o estágio vai servir mais de 90% de casos de que o estágio é utilizado como uma ponte entre a educação e a profissionalização. Isso é muito importante. Então, qualquer direitualmente disso, cabe ao Ministério do Trabalho, ao Ministério do Trabalho, do Emprego, todas as instituições envolvidas combater. Nós temos duas coordenadorias aqui que são envolvidas direto no estágio. Corte de Infância, Coordenadoria do Combate ao Trabalho Infantil, CONAP, a utilizar-se desse mesmo trabalho na administração pública. Então, três. E a CONAFRET, que é a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes. exatamente porque a mesma situação pode envolver CONAP, que é da Administração Pública, Corte de Infância, que é a proteção aos jovens, e a CONAFRET, nas fraudes, nas empresas. Nós temos um grupo de trabalho estagiários, foi com vigência até 31 de janeiro de 2024, para sistematizar, uniformizar e ampliar a atuação do Ministério do Trabalho. E isso é muito importante. Inclusive, nós assinamos em 2019, junto com o Conselho Federal da OAB, um acordo de cooperação para coibir irregularidades encontradas no estágio de estudante de direito. Geralmente, nós sabemos que esses estágios utilizados em várias atividades, principalmente, quando eu falo na questão do escritório de advocacia, não corremos o risco de substituirmos advogados por estagiários. O estágio, ele existe para formar o jovem ou o estagiário, e não o contrário. Entre os objetivos do acordo, estão otimizar a adoção de providências em regularidades em estágio de direito, cabendo ao Conselho Federal do OAB informar ao Ministério do Trabalho quanto encontrar essa situação. Desde dezembro de 2020, o GT Estagiário da CONAFRET firmou acordos com Conselhos Federais de Classe para garantir um rigor nessa fiscalização. Já foi assinado o Conselho Federal de Medicina, de Enfermagem, Nutricionistas, Fonodiologia, Administração, Radiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Corretores de Imóveis, Biomedicina, Medicina Veterinária, Relações Públicas e o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Então, veja que são várias parcerias que buscam esse efetivo. Combate ao uso do estagiário como substituição de mão de obra. 43 mil estudantes estagiam em empresas brasileiras, segundo o Instituto Evaldo Lodi. O número de estagiários aumentou em 30% em comparação com o 2022. Dentre as áreas mais demandadas estão a Administração, Direito e Ciências Contáveis. E os conhecimentos mais adquiridos são em idiomas, pacote Office e Photoshop. Então, o estágio pode sim ajudar na empregabilidade futura dos jovens. E uma pesquisa feita pelo CIEE, Centro de Integração de Escola, Empresa de Escola, revela que 11% de estagiários do Brasil são os únicos responsáveis pelo sustento para a família. Isso é ruim, porque você desvirtua o estágio sem qualquer, com todos os requisitos preenchidos, mas você termina desvirtuando, porque ele passa a ser geração de fonte de renda. Mas o que fazer? é buscar incentivar o estagiário a ser formado com uma pessoa melhor, um profissional, futuro profissional também melhor, para ter um campo de atuação valorizado no momento em que ele passa a adquirir conhecimento. A situação pior é na região nordeste, onde 14% dos estagiários são chefes de família no quesito financeiro. Então, são muitos dados que eu trouxe, mas não vou cansá-los, porque até porque o estudo vai ser muito bem feito pelos painelistas, a doutora Cida vai fazer a palestra magna daqui a pouco, com 15 anos da lei de estágio, o papel do MPT na garantia dos direitos estagiários. Nós também temos, amanhã, não é isso? Dia 26, uma mesa, são mesas com combate à fraude na relação de estágio, com pade ao assédio no ambiente de estágio, estágio em empregabilidade, perspectiva da educação de ensino superior, estágio em empregabilidade, perspectiva do mercado e o lançamento da cartilha de estágio. Eu quero somente agradecer a todos e todas pela participação hoje e, como disse Paulo Freire, a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar e aprender não podem estar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Então, que sejamos em busca desse aperfeiçoamento do estágio. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra a docente e assessora de carreiras e egressos da Universidade de Fortaleza, a professora Carolina Quixadá. Boa tarde a todos e todas. É uma grande alegria. saúdo aos que estão aqui presentes, aos que estão nos acompanhando virtualmente e agradeço aqui a mesa na saúda do doutor José Ramos, de Lima Ramos. Dizer que é uma honra, estou aqui representando a Universidade de Fortaleza e o nosso magnífico reitor, o professor Randall Pompeu. Este é um seminário que diz respeito ao ensino superior. Estamos aqui para dialogar sobre a influência também do estágio na formação desses alunos e por isso mesmo é de grande relevância, uma vez que os estagiários são, o estágio é um mecanismo de formação de desenvolvimento profissional e estamos falando aqui de parte da força produtiva do nosso país. Então, é realmente uma grande satisfação e dizer que vamos, passados esses 15 anos da lei, já era momento mesmo da gente poder discutir, porque é uma lei que envolve a vários atores, instituições de ensino superior, empresas, sejam privadas ou públicas, os alunos, os estudantes, então, estava na hora da gente poder ter essa possibilidade de nos ouvir, de saber como a lei é difícil, quais são os desafios da sua implementação para esses diversos atores. Então, quero também agradecer a oportunidade, de estarmos aqui, é um evento que foi, é assim, é do Ministério Público do Trabalho, mas foi organizado e pensado igualmente pela Universidade Federal do Ceará e a Universidade de Fortaleza, então, eu agradeço o doutor Gerson e o professor Rogério, com quem tive o prazer de trabalhar nos últimos meses sobre esse evento e fazer um convite a todos que queiram participar, os que estão de casa colocando suas dúvidas para a gente tentar interagir e tentar realmente fomentar esse diálogo. Vamos estar num painel amanhã falando da empregabilidade, da relação do estágio com o fomento da empregabilidade, o doutor José Ramos de Ramos estava comentando que não combate o estágio, não combate o desemprego de fato, mas ele fomenta a empregabilidade, essa possibilidade de desenvolvimento, de inserção no mercado de trabalho. Então, vamos conversar e mostrar as nossas dificuldades enquanto instituição de ensino, ouvir também as empresas e, sem delongas, eu agradeço mais uma vez e desejo a todos um proveitoso seminário. Ouviremos agora o docente e coordenador do projeto de extensão 15 anos da lei de estágio da Universidade Federal do Ceará, professor Rogério Mazzi. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa José de Lima Ramos Pereira, nosso procurador geral do trabalho, que eu já fiz uma observação que eu achei superinteressante, que estágio não combate o desemprego. Já registrei aqui para eu não esquecer disso. Mas, apesar de ele não combater diretamente o desemprego, como a Carol colocou, até um tema que a gente tem explorado, ele tem sido um vetor muito importante no fomento à empregabilidade, para que esse contato que o aluno tem no estágio, com o setor produtivo, no primeiro emprego, ele já consiga, a partir daí, ter sua inserção definitiva, sua primeira inserção, no mercado de trabalho. E, antes de vir para cá, eu vi um depoimento bem interessante, nos fóruns que a gente participa sobre o estágio, de um aluno falando que desistiu do curso por conta da primeira experiência de estágio dele. O quanto ela tinha sido desagradável, e era aquilo ali que ele não queria para a vida profissional dele. Então, olha como é relevante, como é importante a gente cuidar dos nossos jovens nesse momento onde ele está tendo uma definição, ele está tendo a escolha do curso, a consolidação, quando ele sai dos bancos da universidade, onde eu milito, e vai para o mercado de trabalho. E aí, como o senhor também colocou, vem aquela importância dos dois orientadores que ele tem, do professor orientador da universidade onde ele estuda, e do supervisor da concedente, que é quem vai acolhê-lo, quem vai mostrá-lo como é que funciona esse ambiente na prática, e que tem o papel de evitar que qualquer tipo de abuso aconteça dele naquela condição mais frágil de primeiro contato com o mundo do trabalho. Eu fiz algumas observações, algumas considerações, sempre que eu falo aqui sobre estágio, eu começo perguntando quem aqui foi estagiário. Acho que todo mundo levanta a mão, né? Quem aqui foi estagiário. E, pois é, então, assim, todo mundo... Não precisa a gente destacar a importância de ser ou de cuidar de estar já, porque todo mundo passou por isso, e espero que vocês só tragam boas lembranças das experiências de estágio que vocês tiveram. E, quem tiver alguma menos agradável, porque, sim, mas, olha, não deve funcionar, não pode funcionar assim. Então, agradeço a presença de todos, estendo aqui as boas-vindas que já foram dadas, e faço só duas observações. Primeiro, eu entrei no curso de Direito já professor, já com 40 anos, e faço questão de colocar que fui aluno do professor Gerson, lá na disciplina de trabalho, e que ele foi que... Comecei tarde, viu? Comecei já, como foi no ano que eu fiz 40, que eu entrei lá no curso. Não, não precisa, a gente pula essa parte. E fui aluno do professor Gerson, e foi ele, assim, ele que plantou a primeira semente desse evento que a gente está tendo hoje. Quando a lei do estágio fez 10 anos, ele propôs, e nós organizamos juntos o primeiro seminário estadual sobre estágios. Até interessante, porque eu, quase aluno dele, também era professor da universidade, e recebia uma cartinha do Ministério Público para ir lá prestar esclareçamento sobre estágio. Aí, quando eu chego lá, quem é que eu encontro? Meu professor. Diz assim, ô, meu professor, ele se sente aqui do meu lado. E foi desse sinte aqui do meu lado, acolhedor e cuidadoso, como sempre, que a gente está aqui hoje juntos, tendo esse evento agora nacional, não mais cearense, sobre 15 anos da lei do estágio. E, para encerrar, eu queria fazer um agradecimento também especial ao Clênio. Não sei se eu localizei aqui, está ali, ele escondidinho lá atrás, que ele teve uma atenção super especial, teve um carinho. Acho que todo dia a gente se reunia, não era Clênio, praticamente, para que a coisa pudesse acontecer. Então, obrigado ao Dr. Gerson aí pelo espaço que deu no Ministério Público e ao Clênio pela operacionalização. Esqueci de fazer minha autodescrição, mas, para não perder... Eu botei aqui a primeira coisa que eu coloquei e vai ficar, mas sempre é tempo. Então, eu sou um homem branco, cearense, tenho 1,70m, estou vestindo um terno azul, com camisa branca e gravata azul. E até botei aqui na minha descrição, e fui aluno do Dr. Gerson na Faculdade de Direito. Então, obrigado a todos e desejo um bom evento bem proveitoso nos debates de hoje e de amanhã. com a palavra a vice-coordenadora nacional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública, CONAP, Marici Coelho de Barros Pereira. Boa tarde a todas e a todos. Vou fazer minha autodescrição em primeiro lugar. Sou uma mulher parda, cabelos pretos, com luzes, para variar, porque a maioria das mulheres tem luzes hoje em dia. Tenho 1,62m, estou usando um vestido cinza, preto, quadriculado, blazer branco. Eu tinha selecionado aqui algumas coisas para falar, mas o Dr. Lima já falou praticamente tudo sobre o estágio. E com o detalhamento necessário para essa abertura, porque o Ministério Público do Trabalho se preocupa demais. Vou falar daqui de uma forma bem coloquial, demais com esse instituto do estágio. Embora a gente veja estágios exemplares, inclusive o nosso aqui do MPT, o Estagiário de Direito e de outras áreas, a nossa vivência é que a gente vê muitos estágios fraudulentos, que realmente empresas contratam a mão de obra dos estagiários para trabalhar oito horas, às vezes dez horas, praticamente substituindo a mão de obra que deve ser contratada pelo regime da CLT. Então, o Instituto da Aprendizagem é um instituto muito caro, porque ele tem um lado muito bom, mas ele também traz muito prejuízos, tanto para os próprios estagiários, que às vezes não estão aprendendo nada, às vezes eles estão em uma empresa fazendo um trabalho totalmente diferente daquilo que está escrito no contrato de estágio. Então, a nossa preocupação com o Instituto é muito grande, doutor Lima, não só na CONAFRET, que está aqui, eu até parabenizo os colegas da CONAFRET, que estão aqui à frente do seminário junto com o doutor Gerson, mas é uma preocupação nossa da CONAP também, que é outra coordenadoria que tem a preocupação de lidar com as irregularidades na administração pública. E a administração pública oferece muitos estágios, tanto estágios muito bons como esse tipo de estágio fraudulento. Eu sou lá de Belém, do Pará, eu lembro que um dos primeiros casos que eu peguei na administração pública foi no DETRAN. Praticamente, metade da mão de obra do DETRAN era de estagiários, trabalhando oito horas por dia, fazendo o mesmo que o servidor do lado estava fazendo. Então, a gente tem essa preocupação de combater essas irregularidades e incentivar o bom estágio. Acabei me alongando demais, não gostaria de me alongar demais, porque o doutor Lima realmente já abordou praticamente tudo em relação à nossa preocupação da MPT. Então, para não tomar mais tempo, porque a doutora Cida ainda vai continuar falando, inclusive, sobre assédio, nos estágios. Então, queria registrar aqui meus parabéns aos colegas que estão promovendo esse evento. Logo que o doutor Gesso me convidou, assumi esses dias agora, ele me convidou, quinta-feira, doutor Gesso, eu disse, não, eu tenho alguns compromissos, mas eu vou te marcar para estar lá presente, para até aprender um pouco mais sobre esse importante instituto que é o estágio. Então, desejo, doutor Gesso e doutor Lima, um bom evento para todos. Obrigada. Com a palavra, a Coordenadora Nacional de Articulação e Normas do Departamento de Políticas para a Juventude do Ministério do Trabalho, Ana Alen Castro. Boa tarde. Cumprimento a todos em nome do Procurador-Geral do Trabalho, doutor José de Lima. Também vou tentar ser bem breve, parabenizar pela iniciativa dessa discussão do estágio. Eu estou vendo aqui que o foco é um pouco, vai ser o estágio de nível superior, não sei, mas pelo que a professora Carolina disse, eu queria dizer quanto é importante, caro para o Ministério do Trabalho essa discussão, embora seja uma relação educacional e não uma relação de emprego, de trabalho, ele acontece no ambiente das empresas, no ambiente produtivo. Então, o Ministério do Trabalho, a fiscalização, obviamente acompanha as distorções que a gente encontra. Queria dizer, chamar a atenção para, no momento oportuno, não sei se vai ser durante esse seminário, que se avançasse uma discussão sobre o estágio do ensino médio regular. Essa, sim, é uma relação, sem dúvida, de precarização, e a gente tem muito, inclusive, nos órgãos públicos, nas empresas também, visto que o jovem do ensino médio, o aluno do ensino médio, não tem nenhuma formação profissional obrigatoriamente atrelada ao currículo. Salvo agora, quer dizer, com essa mudança do currículo do ensino médio, isso pode acontecer, fora isso, seria uma mudança na legislação, não cabe, nós estamos fazendo essa reflexão no Ministério do Trabalho, inclusive, porque temos estagiários de ensino médio, que você vê que não é uma relação que pode ser fiscalizada facilmente por uma série de razões, e acontece muito, fora o acompanhamento do jovem que não existe, do supervisor do estágio e nem, normalmente, da entidade que faz esse intercâmbio do aluno do ensino médio também não acompanha. Então, é uma coisa para se refletir, nesse momento que vai se refletir a lei, que eu acho que devia ser realmente coibido e a gente avançar. Esses jovens, esses alunos do ensino médio regular que querem uma experiência e precisa de profissionalização, eles poderiam ser aprendizes. Então, além de ter toda a proteção previdenciária, trabalhista, tem, obrigatoriamente, muito mais fácil de que exista, primeiro, a ligação com o currículo de profissionalizante, que não existe no ensino médio regular, e, segundo, o acompanhamento da entidade formadora que existe numa relação, também obrigatoriamente, numa relação de aprendizagem. Então, fico com a reflexão aí, terminando agora, para não me alongar, sobre essa questão da aprendizagem do ensino médio regular. Muito obrigada a todos e um bom evento. para uso da palavra, o subprocurador-geral do trabalho, Francisco Gerson Marques de Lima. Cumprimentando a todos e todas, quero me identificar, utilizando minha mãe, que sempre me achou uma pessoa muito bonita. Eu sou uma pessoa do sexo masculino, tenho cabelo curtos, bem curtos, eram negros, estão grisalhos, eu tenho os olhos negros também, uso óculos, à la superman, claro que quente. Estou utilizando, estou vestindo um paletó azul claro, com uma gravata entre cinza e azul, quero dizer que eu sou daltônico, então, possuo uma deficiência visual também. E a minha camisa, ela é azul. Eu gostaria de começar dizendo que, se estivéssemos em aula, o professor Rogério já teria ganhado meio ponto. Eu conheci o professor Rogério em sala de aula, não sabia que ele era o coordenador de estágio da Universidade Federal do Ceará, mandamos o convite para a construção de um seminário, não só de um seminário, mas também de um fórum, e quem comparece lá, doutor José de Lima, ele, Rogério. E aí foi uma satisfação muito grande, doutora Cida, porque nós começamos o evento, começamos, a ideia nasceu, lá do Ceará, para criarmos um fórum de discussão de estágio. então, não era apenas o seminário, o seminário, ele veio depois da construção do fórum. E o fórum foi muito útil, porque, além da Universidade Federal de Ceará, doutora Marici, compareceram várias outras universidades particulares, privadas, a Unifor, Universidade Fortaleza, que é representada pela doutora Carolina, foi muito presente, muito colaborativa, e aquele fórum surtiu muitos efeitos positivos. Recebemos denúncias de entidades sindicais que diziam que, no seu setor, estava havendo muito desvirtuamento de estágio, pessoas que eram contratadas como estagiárias e, na realidade, não tinham nada de estagiárias, eram, na realidade, profissionais e, no serviço, eram tratadas como profissionais exigidas, todas as atividades profissionais. Essa denúncia nós apuramos no fórum e começamos a conversar com o setor econômico e as principais empresas que estariam utilizando aquele mecanismo denunciado pelo sindicato. E, sem necessidade de inquérito judicial ou de ação judicial, nós começamos a tratar daquele problema. e outros estágios, também, outros problemas de estágio foram surgindo. Por exemplo, estágio internacional. Como é que fica o estágio internacional? E algumas universidades trouxeram o problema. Olha, eu tenho um aluno da universidade que obteve o estágio internacional. Como é que nós vamos tratar desse estágio internacional? Qual é a responsabilidade da instituição de ensino? Como é que vai ficar ao acompanhamento? Então, várias questões vieram ao fórum. E, esse fórum, a intenção era de tratar dessas questões em um ambiente dialogal. Se não desse certo, então, teria o caminho das denúncias e das apurações. Mas, a principal intenção era diálogo, era construir soluções dentro do fórum. constituído pelo Ministério Público, constituído por entidades que ofereciam estágio e constituído pelas instituições de ensino. Aquele fórum, como é a intenção nossa aqui também, não era apenas de estágio de nível superior, estágio, estágio. Priorizando, naquele momento, o estágio de nível superior porque as instituições de ensino superior foram mais sensíveis e se aproximaram no início. A partir daquele fórum, criamos o seminário. Era o Seminário Cearense de Estágio. Fizemos duas edições. E aí, o tema foi alargado para alcançar vários outros campos, vários outros temas de relevância para o estágio, para o estagiário, para a estagiária e para as entidades envolvidas naquele assunto. E eu considero, reputo, que nós tivemos boas discussões, boas discussões com os nossos parceiros. Depois disso, vim para cá, fui promovido a Subprocurador-Geral e eis que um dia, tanto a Unifor quanto a UFC, à época, o professor Rogério tanto estava na coordenação de estágio quanto ele é coordenador de um projeto específico. E aí, o professor Rogério disse, professor Gesso, vamos resgatar aquele fórum, aquele seminário, agora em âmbito nacional. É importante que nós discutamos, continuemos a discutir os assuntos referentes ao estágio. E tem muita, a legislação está mudando, a jurisprudência também. E aí, daí surgiu a ideia de realizarmos este seminário nacional. o primeiro seminário nacional de estágio dentre muitos que ocorrerão. Para este seminário, contamos com a participação das coordenadorias doutor José de Lima da Conafrete, está aqui à minha frente, o doutor Renan Calil, coordenador nacional da Conafrete. Doutor Renan, muito obrigado por você comparecer e participar deste nosso projeto. A doutora Marici da Conap, que já se pronunciou aqui também. Muito obrigado, doutora Marici. Eu quero fazer um cumprimento também, um cumprimento especial que me passou aqui à professora Maria Osileia Bizermenezes, que é a coordenadora de estágio da Universidade Federal do Ceará. Ela não pôde comparecer neste momento, mas eu mando as pessoas que em um ou outro, no outro evento, se Deus quiser, estará conosco também. participando e nos fortalecerá nos nossos projetos. O nosso propósito aqui é fomentar a discussão sobre o estágio e apresentar aos estagiários e às instituições envolvidas a importância do estágio, a importância de se respeitar o estagiário, os cuidados que se deve ter com as formalidades do estágio, um detalhezinho detalhezinho sobre a lei do estágio que não seja observado, pode transformar aquele estágio em vínculo de emprego. E o vínculo de emprego, ele não necessita ser requerido de imediato, porque tem um prazo prescricional, até lá, o estagiário ainda tem tempo para reclamar o seu vínculo de emprego. mas o nosso intuito não é estimular vínculo de emprego a partir do estágio, mas advertir aos envolvidos de que há sim uma possibilidade de determinadas relações iniciadas como estágio na realidade serem desconfiguradas de estágio para relação de emprego. Com essas considerações, eu estimo que teremos uma ótima discussão amanhã, inclusive hoje, já com a apresentação feita pelo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. José de Lima, Ramos Pereira, que explicou muito bem o que nós já temos no Ministério Público do Trabalho e com a palestra que se seguirá daqui a pouco da Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Maria Aparecida. E amanhã nós teremos o ciclo de debates. então, muito obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Getúlio Marques Ferreira. Senhoras e senhores, neste momento, encerramos a mesa de abertura. Agradecemos a presença das autoridades e desfaça o dispositivo de honra. Convidamos os senhores e senhoras a ocuparem seus lugares no auditório para acompanharmos a palestra magna que será proferida pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Maria Aparecida Gugel. Obrigado. 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 Obrigado.